olá gente aí vamos cuidar esse abacaxi roxo vamos fazer mudas transferir de vaso e colocar adubo vem com a gente se você gosta desse tipo de conteúdo curte a gente segue para mais vídeos e mais dicas então vamos lá gente é uma planta de sol tá planta de sol lindíssima e pode usar uma terra vegetal com a adubação pode ser esterco de boi esterco de galinha de qualquer outro animal mas também pode ser um um adubo focado para nitrogênio para crescimento pode ser a calda da borra do café ou um npk 10 10 10 também vai mantê-la bem bonita e linda agora elas gostam de sol tá gente tá isso a planta já estiver assim onde desse jeito presta atenção as folhas né né folhas secas então você tem que retirar as folhas secas vamos retirar e vamos colocar em outro vaso tá gente vamos plantar aqui ó já preparei um outro vaso vou colocar um pouquinho de esterco bovino tá só um pouquinho mesmo não precisa de muito e aí eu vou tirando e plantando vou plantando aqui vou fazendo a transferência tava fazendo a transferência e mudinhas né porque aqui também tem várias mudinhas aqui no que eu tirei isso daqui é uma mudinha a gente vai tirar as folhas secas e isso daqui olha gente eu deixei assim mesmo pra fazer o vídeo não olha isso daqui isso aqui é uma mudinha já pronto só é pegar tirar e plantar em outro vaso e aqui a gente vai replantando e vai colocando ela toda bem bonitinha se você gosta desse tipo de conteúdo curte segue a gente aí para mais dicas aqui é já se dá viver de plantas